Campos Flegreus, um gigante adormecido que está se agitando. Boa noite, pessoal. Preciso contar uma coisa pra vocês. Olhei a atividade em Campi Flegrei, perto de Nápoles, e... BAM! Mais um terremoto. Um grande. 4.0 na escala Richter, gente. Isso é enorme. Se vocês acompanham o meu canal, sabem que para um vulcão, essa magnitude é significativa. Claro, terremotos em zonas de subducção ou tectônicos podem ser maiores. Mas para Campi Flegrei, 4.0 é um grande sinal de alerta. Lembram do terremoto de 20 de maio? O maior que eles tiveram em muito tempo, talvez séculos, segundo eles, em 40 anos. Na verdade, um de 4.2 foi registrado, mas foi rebaixado, então podemos dizer que foi o maior em muito tempo. Algo está acontecendo. A bradiseísma, que é o afundamento e levantamento do solo, está acelerando. A Terra está subindo. E isso é preocupante. Tivemos uma enxurrada de tremores, com alguns dias de pausa entre eles. E cada enxurrada geralmente culminava em um tremor maior. Teve um de 3.6. E posso mostrar a lista de tremores aqui. Olhem, diz 13.46, que no horário do Brasil seria 10 horas e 46 minutos de hoje. Quando comecei a gravar esse vídeo, o terremoto aconteceu. É inacreditável. E não foi só isso. Teve um tremor de 1.3 na ilha de Ischia. Não quero entrar em detalhes agora, mas parece que algo pode estar acontecendo lá também. Quase todos os dias tivemos tremores. No dia 25, um de 1.0 em Campi Flegrei, a terra que queima. No dia 23, dois tremores de 1.2. Em Vivio, no dia 23, outro de 1.2. E mais dois em Campi Flegrei, um de 1.2 e um de 1.3. Vivio também está com tremores constantes. Se você olhar para os dias anteriores, vai ver que outra enxurrada de tremores começou em 18 de julho com um de 3.6. E essa lista só mostra os tremores acima de 1.0 na escala Richter. Imagine a quantidade de tremores menores que não foram registrados. 4.0 é gigantesco. E aconteceu a uma profundidade de 4 quilômetros. O INGV, o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia da Itália, publicou um mapa com o epicentro do terremoto. Se você ampliar, vai ver a pequena cidade de Pozzuoli e o epicentro está na água. Não pensem que isso não é um problema, porque se você olhar as fotos aéreas, verá crateras que parecem que bombas caíram. Campo e Flegrei tem muitas fumarolas e aberturas vulcânicas, incluindo Sulfatara, perto de Pozzuoli. Esses tremores tiveram seu epicentro na área da Sulfatara. Mas Campo e Flegrei se estende pelo Golfo de Nápoles e pelo Golfo de Pozzuoli. Então, este terremoto aconteceu em C, na água. E isso é um problema sério. Se houver uma erupção na água, ela geraria um tsunami que atingiria a costa de Pozzuoli e Nápoles, com mais de 3 milhões de pessoas. Terremotos na água são assustadores. O chão está trepidando por toda a parte e isso não me agrada. Ainda não há informações sobre como o terremoto foi sentido na Terra. Mas precisamos ficar de olho no que vai acontecer nas próximas horas. Será que veremos mais tremores? Será que teremos uma enxurrada de tremores ainda maior? Lembram do terremoto de 4.4 em 20 de maio? Os cientistas disseram que poderíamos esperar um terremoto ainda maior, de magnitude 5, porque descobriram uma nova falha que se formou durante aquele terremoto. Eles disseram que essa falha poderia gerar um tremor ainda mais forte. Se você se interessar por essa nova falha, fiz um vídeo sobre ela e tem uma playlist sobre Camp Flegrei no meu canal. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre essa região. Em meus vídeos, falo sobre o que pode acontecer se Camp Flegrei entrar em erupção. Um super vulcão como Camp Flegrei poderia ter um impacto devastador no mundo, reduzindo o estoque mundial de alimentos para apenas 75 dias. Isso não seria apenas um problema local para a Itália, pois a quantidade de cinzas e partículas lançadas na atmosfera pode causar um mini-inverno vulcânico. As cinzas cobririam a Itália, impedindo o crescimento das plantas, mas também cobririam o sol, impedindo a fotossíntese e o crescimento de plantas em todo o mundo, o que causaria um resfriamento global. Vocês já experimentaram um eclipse solar? A temperatura cai imediatamente e o clima fica estranho. Imagine um super vulcão como Camp Flegrei expelindo cinzas na atmosfera em uma escala global. Sem sol, não podemos sobreviver, não podemos cultivar alimentos. Camp Flegrei seria um desastre não só para a Itália, que é densamente povoada, com muitas pessoas vivendo perto do vulcão e mais de 3 milhões na área de Nápoles, mas para o mundo inteiro. A humanidade não seria capaz de lidar com uma crise de fome dessa magnitude. A esperança é que Camp Flegrei não entre em erupção. O ideal seria que a erupção fosse pequena, mas mesmo uma pequena erupção seria devastadora para as pessoas que vivem na região. A evacuação seria quase impossível e os cientistas e o ministro da Defesa Civil da Itália concordam com isso. Eles precisam de pelo menos 72 horas para implementar os planos de evacuação, mas um vulcão geralmente não dá tanto tempo. Geralmente, a erupção ocorre logo após uma enxurrada de tremores, quando o magma está se movendo e se aproximando da superfície. 72 horas seria um cenário ideal. E em março, um dos cientistas mais importantes da área, que trabalha na Universidade de Roma e no INGV, Roberto Escolaro, escreveu vários artigos sobre o vulcão. Ele disse, se eu tivesse recursos, evacuaria a região agora, pois acredita que algo está para acontecer. Ele não é o único que pensa assim. A situação está se tornando cada vez mais preocupante. Não podemos dizer que temos seis meses de paz e que a situação vai se acalmar. A atividade vulcânica continua e desde abril, a bradizeisma, a velocidade com que o solo está se elevando, dobrou, passando de um centímetro por mês para dois centímetros por mês. E com isso, temos enxurradas de tremores cada vez mais fortes. 4.0, gente. Mais um terremoto de grande magnitude em um curto período de tempo. Vou manter vocês informados sobre o que está acontecendo, sobre as informações das autoridades e sobre como os tremores estão sendo sentidos na Terra. Só queria deixar vocês informados sobre essa situação. Também gravei um vídeo sobre a Islândia, sobre o vulcão Grimsvotten, que parece estar com problemas sérios. Há um alto risco de erupção e os especialistas acreditam que ela será bem mais ao sul do que as anteriores, o que pode causar problemas sérios. Há novos dados, novos gráficos e o nível de alerta foi elevado. Quando eu postar, fiquem de olho nesse vídeo também. Bom, pessoal, por enquanto é isso. Assim que tivermos atualizações sobre o Camp Flegrei, estaremos publicando. Deixem um like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe desses acontecimentos e fiquem ligados. Se inscreva no canal e se inscreva no canal.